Olá pessoal, eu sou Wilson Teixeira e esse é mais um vídeo meu aqui na internet. Nesse vídeo eu vou tocar Dust in the Wind, uma música que é da banda Kansas. Fiz uma versão pra viola caipira. Pra esse vídeo eu contei com a participação do meu conterrâneo, meu amigo Mário André Senni, que é um grande baixista. Então bora lá, Dust in the Wind. Lembrando aquele lance todo, se você quiser conhecer o curso Violas Sem Fronteiras, tem o link nessa página aqui em algum lugar, beleza? Bora lá, Dust in the Wind. I close my eyes Only for a moment, and the moment's gone All my dreams Passed before my eyes A curiosity Dust in the Wind All they are is dust in the wind Same old song Just a drop of water Just a drop of water in the endless sea All we do Crumb us to the ground that we refuse to see Dust in the wind Dust in the wind All we are is dust in the wind Oh, oh 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 Música Música Now don't hang on Nothing lasts forever but the earth and sky It slips away And all your money want another minute buy Dust in the wind All we are is dust in the wind Dust in the wind Everything is dust in the wind 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 This was the sound of the Kansas band on the viola caipira. I hope you enjoyed it. Remember, the link of the course is here in the description. For you to do a free course and understand the format of the course. And I see you in the next video. Well, there is a lot of story. Obrigado.